A batalha do Satoru Gojo contra o Sukuna foi com toda certeza o combate mais esperado pelos fãs de Jujutsu Kaisen. De um lado, temos o Satoru Gojo, o feiticeiro mais poderoso da era moderna. E do outro, temos o Ryumei Sukuna, o proclamado como o rei das maldições. Esse épico duelo sem sombras de dúvidas entra para a lista das melhores lutas dos animes. E se você quer ver como foi essa luta e quem foi declarado como o vencedor, se prepara aí por esse combate foi tão pesado que é capaz da sua internet cair. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do Youtube. E agora sem mais delongas, vamos para a luta. Por muito tempo, ninguém realmente conseguiu ameaçar o Satoru Gojo. Ele sempre teve êxito em vencer com facilidade a grande maioria dos seus adversários. Até porque ele é o feiticeiro mais forte da atualidade. Porém, toda essa facilidade acabou quando Ryumei Sukuna apareceu. Finalmente, o Gojo poderá ter um verdadeiro desafio em uma luta. Pois agora, o seu aniversário é o rei das maldições. O grande duelo está para começar. E uma grande tensão envolve o mundo. Satoru Gojo, indo em direção ao local da luta, está completamente sério. Algo muito incomum, pois geralmente, ele sempre está com um sorriso em seu rosto. E ao ver os seus alunos, ele tem um pequeno momento de felicidade. Pois ele pôde perceber todo o apoio que tinha dos seus pupilos. E quando já estava saindo, ele afirmou para todos que vai vencer o Sukuna. E assim, ele chega em Shibuya, o local da grande batalha. E ao se encontrar com o Sukuna, imediatamente, ele solta um vazio roxo com 200% de liberação. Diante disso, o Sukuna tentou se proteger do ataque. Mas a técnica do Gojo foi tão poderosa, que acabou destruindo grande parte do local ao redor. Prédios foram derrubados como se fossem feitos de areia. No entanto, mesmo o ataque do Gojo sendo tão poderoso, o Sukuna mostrou que não é um oponente qualquer. E se recuperou de todos os danos sofridos com muita facilidade. Após isso, o Gojo afirma que o Sukuna é o desafiante. Mas o Rei retruca dizendo que o Gojo é apenas um peixe. E por mais que seja um peixe maior do que os outros, ele continua sendo apenas um peixinho. E que agora, ele vai começar a tirar suas escamas. O Gojo, ouvindo isso, se prepara para a luta. Dizendo que não vai se segurar só porque o Sukuna está no corpo do seu aluno. Ele realmente vai usar tudo o que tem. E assim, o duelo retorna com a grande intensidade de troca de golpes. O Satoru esquiva e joga o Rei das Maldições contra a parede. Mas rapidamente, ele retoma o equilíbrio e vai pra cima do Gojo. Mas o Gojo acaba dando um pulo tão forte para o alto, que destrói toda a estrutura que o Sukuna estava apoiado. E em seguida, o Gojo simplesmente joga uma casa no Sukuna. Mas ele com facilidade consegue jogá-la para longe. E após isso, o Rei utiliza o seu desmantelar. Mas o Gojo consegue desviar. E assim, se inicia outra intensa troca de golpes entre os dois. Uma grande destruição acontece ao redor. Diversos prédios são jogados ao chão. E mesmo com toda a destruição, incrivelmente os dois oponentes ainda permanecem intactos. E a partir daqui, o duelo se intensifica ainda mais. Pois ambos utilizam a poderosa técnica da expansão de domínio. O Sukuna ativa o Santuário Malevolente. E o Gojo ativa o seu vazio infinito. De dentro pra fora, ambas as expansões estão niveladas. Então ninguém sofreu dano. Porém, de fora pra dentro, a expansão de domínio do Sukuna se sobressaiu. E o Santuário Malevolente do Rei venceu o vazio infinito do Gojo. Que por consequência, acabou sofrendo um perigoso corte em seu pescoço. E não satisfeito com apenas um corte, o Sukuna continuou fateando o Gojo cada vez mais. Aqui, o Satoru só não morreu porque ele tinha a técnica da energia amaldiçoada reversa. Que o concede uma alta e rápida capacidade de cura. E mesmo estando todo cortado, o Gojo continua na troca de golpes contra o Sukuna. Com ambos dando tudo de si. A luta rapidamente muda para um combate físico. E pra evitar continuar sendo cortado pela expansão do Sukuna. O Gojo ativa o domínio simples. Se livrando temporariamente dos cortes. E após se curar dos danos sofridos. O Gojo mais uma vez vai pra cima do Sukuna. Mas ele acaba novamente sendo cortado pelo Rei. Todos ficam perplexos pois a capacidade de cura do Gojo está começando a ficar mais lenta. E o Sukuna não para de pressionar. E diante desse cenário, os feiticeiros começam a se perguntar se o Satoru Gojo realmente vai perder essa luta. Mas surpreendendo a todos, o Gojo pula pra cima do Sukuna novamente. E usa a reversão da técnica amaldiçoada. E mirando bem no rosto do Rei das Maldições. O Gojo usa a técnica do Vermelho. Que destrói boa parte do Santuário Malevolente do Sukuna. E assim, o Satoru se levanta mais uma vez. Mostrando que ainda consegue lutar. O Sukuna vendo isso, se aproxima do Gojo. E mais uma vez, ambos utilizam a expansão de domínio. Dando início ao segundo round da luta. A troca de golpes físicos continua. O Gojo fica surpreso por perceber que o Sukuna ainda consegue utilizar sua amplificação de domínio. Mesmo com a sua expansão ativada. E sem tempo pra pensar, uma intensa troca de socos acontece. Mas nenhum dos dois consegue se acertar. O Gojo fica reflexivo. Ao perceber que por algum motivo, o Sukuna está extremamente próximo a ele. E assim, a cena troca para um flashback do Kenjaku. Explicando ao Sukuna que o acerto garantido da expansão de domínio do Gojo. Não afeta quem está em contato direto com ele. Então por causa disso, o Sukuna não desgruda do Gojo. E pra complicar a vida do Satoru. O Rei das Maldições aumentou ainda mais a potência do lado de fora da sua expansão. E mais uma vez. A expansão de domínio do Satoru Gojo foi totalmente quebrada. Com a vitória do segundo round sendo concedida ao Rei. E novamente, com o corpo todo cortado. O Gojo usa sua energia amaldiçoada reversa para se curar. E não satisfeito com duas derrotas seguidas. O Satoru pela terceira vez utiliza sua expansão de domínio. Só que agora, ele aumentou o tamanho da sua expansão para ficar do mesmo tamanho do domínio do Sukuna. Mas de repente, o Gojo diminuiu a sua expansão para o tamanho de uma bola de basquete. Pois assim, ele consegue aumentar ainda mais a potência do seu domínio. Ambos retornam para o duelo de expansões. E de novo, a expansão do Satoru Gojo é destruída. Porém, dessa vez, o Santuário Malevolente também foi destruído. Pois enquanto o duelo das expansões acontecia. O Gojo acertou um golpe em cheio no peito do Sukuna. E esse ataque foi tão poderoso. Ao ponto de incapacitar o Rei de continuar com a sua técnica ativada. E após isso, ambos partiram para o combate corpo a corpo. Uma intensa troca de golpes acontece. E enquanto acontece essa troca de socos. O Gojo percebe que o Sukuna está segurando uma carta surpresa para usar na batalha. E essa carta é justamente o General Mahoraga. A sombra mais poderosa do Megumi. E voltando para o combate. Pela quarta vez. O Satoru e o Sukuna ativam as suas expansões de domínio. E assim, eles partem para cima um do outro com golpes ainda mais intensos e velozes. Todos os que estão acompanhando a luta começam a acreditar. Que o Gojo pode sim sair vitorioso dessa vez. O nível de foco e intensidade do Satoru está tão alto. Que até a poupilha do seu olho some. Ele está indo com tudo o que tem. E durante essa troca de golpes. A expansão de domínio do Gojo é novamente quebrada. Só que dessa vez, o domínio do Sukuna também é destruído. E o quarto round dessa época a batalha termina em um empate. Os feiticeiros começam a se empolgar com a luta. Pois o Gojo começou a realmente se sobressair sobre o Sukuna. Acertando um soco bem cheio no seu peito. Mas isso não parou o Rei das Maldições. Pois agora, pela quinta vez. Um duelo de expansão de domínio iria acontecer. Só que dessa vez, o Satoru conseguiu ativar primeiro a sua expansão. E por causa de uma diferença de quase 0,01 segundo. O Satoru foi mais veloz. E o Sukuna foi atingido pelo vazio imensurável. E ele não parou por aí. Pois após isso, o Gojo mais uma vez acertou um golpe no peito do Sukuna. Que agora realmente sentiu o dano. Ficando tão enfraquecido. Ao ponto de ter o seu santuário malevolente destruído. E pela primeira vez nesse combate, o Gojo venceu o duelo de expansões de domínio. No entanto, mesmo enfraquecido. O Sukuna conseguiu trazer para o combate o General Mahoraga. E agora, as coisas ficaram extremamente complicadas para o Gojo. Pois o Mahoraga só pode ser derrotado por uma técnica excessivamente poderosa. Que ele nunca tinha visto antes. Pois se o Mahoraga receber um ataque e não ser morto por esse ataque. Com o tempo, ele irá se adaptar a essa técnica. Tornando impossível ser derrotado por ela. O Satoru, ciente disso, fica perplexo. E decide que vai acabar com o combate. Antes que o Mahoraga se adapte ao seu vazio ilimitado. Porém, já era tarde demais. O Mahoraga destruiu a expansão de domínio do Gojo. Já estando completamente adaptado. E aqui, o Sukuna retoma a vantagem da batalha. E as coisas complicam ainda mais para o Satoru. Pois o mesmo percebeu que o Mahoraga se adaptou ao vazio ilimitado. Porque todas as vezes que ele utilizou essa técnica. O dano na realidade estava sendo direcionado. A alma do Megumi. E após essa revelação. O Sukuna retorna o Mahoraga para as sombras. Quando ele só precisava do General. Para conseguir quebrar a expansão de domínio do Gojo. E ao ter percebido que o Mahoraga não estava mais na luta. O Gojo decide usar pela sexta vez a sua expansão de domínio. Mas o Sukuna já tinha percebido que o Gojo não consegue mais usar a sua técnica. E assim, ele apenas ficou de braços cruzados. E de repente, sangue começa a escorrer do nariz do Gojo. E todos ficam extremamente preocupados. O feiticeiro mais forte da atualidade estava começando a chegar no seu limite. Diante disso, o Sukuna se prepara para utilizar a sua expansão de domínio. Para enfim, derrotar o Gojo e vencer o combate. Enquanto o Satoru está de joelhos. O Sukuna se despede. E ativa a sua expansão de domínio. Porém, algo deu errado. O Santuário Malevolente do Rei das Maldições foi invocado. Completamente destruído. Sangue também começa a escorrer de dentro da cabeça do Sukuna. E o Gojo percebe que o Rei ainda está sofrendo danos. Por ter se disposto ao seu vazio ilimitado. Após ter dado muita risada, o Satoru afirma que os alunos dele estão assistindo a essa luta. Então ele vai se exibir mais um pouco. E com isso, ele acerta um soco em cheio no rosto do Rei das Maldições. E o duelo recomeça. O Gojo literalmente esfrega o chão e as paredes com o corpo do Sukuna. Destruindo tudo ao redor. Mas o Rei não o deixa barato e vai com tudo para cima do Gojo. Porém, o Satoru está tão veloz que até mesmo parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ambos continuam com uma troca intensa de golpes. E o Gojo percebe que se a roda de uma horada girar mais três vezes, ele vai se adaptar ao seu infinito. Então diante disso, o Satoru decide que vai acabar com essa luta antes que a roda complete esses três giros. E logo após falar isso, a roda gira novamente. E agora só restam dois. O Sukuna fica na defensiva apenas fugindo dos golpes do Gojo. Pois só quer retornar para a batalha quando completar todos os giros. Enquanto isso, o Satoru permanece atacando. E até mesmo invoca oito centros gravitacionais com a técnica do azul ao redor do Sukuna. Mas o Rei começa a correr, evitando ao máximo ser atingido por essa técnica. O Gojo aproveita a abertura e mais uma vez parte para o combate corpo a corpo com o Sukuna. Mas nesse exato momento, a roda gira novamente. E agora, só falta um giro para o General Maoraga se adaptar completamente ao infinito do Gojo. O Satoru então decide que está na hora de acabar com tudo. Sendo assim, usa o vermelho a queimar roupa no Sukuna. Mas o Rei consegue se defender parcialmente, utilizando a sua amplificação de domínio. Embora tenha sofrido muito dano, a amplificação diminuiu a potência do vermelho. Mas o Gojo, de forma inteligente, afirma que o vermelho não explodiu. Ele apenas passou pelo Sukuna. E de repente, uma grande explosão acontece. E o Rei das Maldições é atingido em cheio pelo vermelho. E aproveitando a brecha, o Satoru atinge o peito do Sukuna utilizando o seu flash negro. E essa combinação de ataques foi tão poderosa, ao ponto de deixar o Rei das Maldições inconsciente. Porém, sem tempo para comemorar, a roda gira pela última vez. E das 10 sombras, surge o General Maoraga completamente adaptado ao ilimitado do Gojo. E o General já aparece cortando o peito do Satoru com a extrema facilidade. Mostrando que realmente, o ilimitado foi ultrapassado. Os alunos da escola Jujutsu ficam completamente incrédulos ao verem que o Maoraga conseguiu ultrapassar a barreira do infinito do Gojo. Conseguindo fazer um corte gigantesco em seu peito. Porém, mesmo impressionado, o Itador excita que mesmo que o Maoraga tenha se adaptado ao infinito do Gojo. A luta ainda está equilibrada. Pois mesmo que o Gojo seja atingido, ele consegue se curar rapidamente. Porém, Ashoku discorda e diz que visivelmente o processo de cura do Satoru está cada vez mais lento. Diante desse cenário caótico, o Gojo se lembra do Toji. O homem que o fez chegar mais próximo da morte. E estar lutando contra adversários tão poderosos traz ao Satoru um sentimento imenso de gratidão. E de volta ao combate, vemos o Satoru do contudo socando duplamente o rosto do Maoraga. Após isso, o Gojo percebe que a sua técnica de reversão está enfraquecida. E assim, ele decide fazer uma conjuração verbal para fortificá-la. Mas antes que ele conseguisse fazer isso, o Sukuna invoca uma quantidade imensa de coelhos para atrapalhar o movimento do Gojo. E com isso, o Satoru fica muito feliz por ver que o Sukuna está de volta. E assim, ele parte com o tudo para cima do rei das maldições. Porém, antes que o Gojo conseguisse alcançar o Sukuna, o Maoraga correu para proteger o seu mestre. E voltando, o Sukuna simplesmente joga um extintor de incêndio no Gojo. Que explode no ar, criando uma grande cortina de fumaça. Mas logo, percebemos que tudo era uma distração para o Sukuna conseguir usar a sua técnica do sangue perfurante no Gojo. E incrivelmente, ele consegue acertar o Gojo que estava distraído lutando contra o General Maoraga. E ao ter percebido toda a habilidade do Sukuna, o Gojo fica realmente impressionado. Todas as estratégias, técnicas e formas que o Sukuna está utilizando mostram que o seu nível é com toda certeza extremamente avançado. E o Gojo ainda evidencia o fato do Sukuna estar conseguindo utilizar as técnicas dos Shikigamis sem nenhum menos manifestá-los. E como forma de reconhecimento, o Gojo ainda cita que para conseguir fazer tudo isso, o Sukuna deve possuir uma habilidade de adaptação tão grande quanto a dele. E voltando para o combate, o Sukuna deixa claro o quão habilidoso é. E para o desespero do Gojo, ele invoca mais outros Shikigami. A besta quimera, mandíbula repulsiva. E a parte daqui, a luta não é mais um 2 contra 1, mas sim um 3 contra 1. Tendo isso em vista, o Gojo não fica nem um pouco abalado, pelo contrário. Ele ainda debocha dizendo que o Sukuna parece um ET no meio desses dois monstros. E após isso, o combate retorna com o Mahoraga Titã acertar o Gojo. E após ter desviado do ataque, o Gojo percebe que o Sukuna se aproveitou da brecha para tentar acertá-lo desprevenido. Porém, nada escapa dos olhos do Satoru. E assim, ele tenta dar um soco no Sukuna, porém, ele acaba também acertando o chão. E dando continuidade, os dois Shikigamis vão com tudo para cima do Gojo, que consegue desviar dos golpes e ainda acertar um vermelho nos dois monstros. Porém, no fim das contas, o ataque não causou tanto dano neles. E o Satoru percebe que o Mahoraga realmente tem se adaptado cada vez mais às suas técnicas. E assim, o Gojo decide que vai ter que explodir de vez o Mahoraga com apenas um ataque. E para isso, ele vai ter que usar a sua técnica lendária do vazio e restrito. E sem tempo para pensar, as duas sombras partem com tudo para cima do Satoru, que tenta desviar de todos os ataques. A luta fica muito mais complicada, pois o Gojo não está conseguindo acompanhar todos os golpes. E de repente, em um ataque extremamente veloz, o Satoru tem o seu braço arrancado. E para piorar a situação, o Sukuna se aproveita disso e parte para cima do Gojo. Mas de forma inteligente, o Satoru decide focar especificamente na quimera. E utilizando seu azul com potência máxima, a quimera bestial é completamente expulgada pelo poder do Gojo. E agora, o combate volta a ser um dois contra um. Diante disso, o Gojo fica ainda mais entusiasmado com a luta. E enquanto seu braço começa a se regenerar, o Sukuna sente nervosismo pela primeira vez em mais de mil anos. O Satoru usa o seu flash negro pela terceira vez e joga o Mahoraga para longe. E então, ele pega o Sukuna pelo braço e joga em direção ao Mahoraga, fazendo com que os dois se colidam. E em sequência, o Satoru tenta usar um flash negro no Sukuna, mas o Mahoraga protege o seu mestre. Após isso, o Gojo se prepara para usar o seu vermelho, proferindo conjurações verbais, que vão aumentar ainda mais a potência do seu ataque. O Sukuna, vendo isso, começa a entender que o Gojo vai usar o seu vermelho e começa a se preparar para o ataque. E assim, o Satoru inusitadamente atira o vermelho para o alto. E percebendo isso, o Sukuna desesperadamente chama o Mahoraga para ser atingido pelo vermelho, para que assim, ele consiga se adaptar à técnica do Gojo. Porém, o Mahoraga ultrapassa o vermelho e vai em direção à técnica do azul do Gojo, que mesmo depois de ter destruído a quimera bestial, ainda permanecia no céu. O Mahoraga foi com tudo para conseguir destruir o azul, porém, o Gojo foi mais veloz e impede o Mahoraga. Assim, a técnica do vermelho estava se aproximando cada vez mais da do azul. E vendo isso, o Sukuna tenta destruir o vermelho com a sua técnica do sangue perfurante. E após atirar em direção ao vermelho, o Sukuna é atingido pelo Gojo. O Satoru não conseguiu impedir o sangue perfurante de ser usado, e então ele utilizou da sua congelação verbal para mudar a direção do ataque, direcionando-o para o seu azul. E após isso, finalmente o vermelho e o azul se juntam, e uma grande explosão acontece. Com a junção do azul com o vermelho, nasce o vazio rosto irrestrito, que destrói toda a geografia do local ao redor do campo de batalha. O Mahoraga foi completamente obliterado e o Sukuna foi afetado pelo ataque. Com o corpo todo estinguentado e sem uma mão, o Sukuna mal consegue ficar de pé. O Satoru também foi atingido pelo ataque, porém, em uma proporção bem menor. E diante desse cenário, com o Sukuna completamente abatido, sem o poder do Mahoraga e sem poder usar sua expansão de domínio, o Kusakabe decretou que o Satoru Gojo foi o vencedor dessa luta. E aqui se encerra a primeira parte desse vídeo, pois o duelo entre esses dois ainda não acabou. Mesmo que o Gojo tenha sido declarado como vencedor, quem afirmou isso foi um telespectador da luta, e não um narrador da obra. Quem você acha que realmente vai vencer esse épico combate? Será que o Gojo vai de fato sair como vitorioso? Ou será que o Sukuna tem mais um truque escondido? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. E se você gosta de assistir vídeos sobre animes, conheça aqui o canal. Se inscreva e atingindo as notificações por toda semana, eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre o mundo dos animes. E no mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá! E no mais é isso, muito obrigado.